Fala galera, e aí beleza? Aqui quem fala é Lucas Blindado e se você cai de paraquedas nesse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para gerar o vídeo, beleza? Então pessoal, vídeo informativo de última hora acabou vazando aí uma lista com 40 dispositivos que irão receber a MIUI 12, certo? A gente vai estar entrando aqui no site onde se encontra a matéria, né? O site é esse, Giz China, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês estarem conferindo também a matéria, né? Lembrando que isso aqui se trata de um rumor, né? E esse site está sempre divulgando notícias sobre a Xiaomi, né? Sobre rumores também mas eu acredito que não vai mudar muito do que está aqui, certo? Praticamente a maioria dos dispositivos que receberam a MIUI 11 também vão receber a 12 e aqui nós temos uma lista com 40 dispositivos. A matéria também informa que se caso o seu dispositivo não estiver aqui listado, né? Que você fique tranquilo porque quando sair oficialmente a lista pela Xiaomi, né? Eu acredito aí que o seu também vai se encontrar nessa lista se caso ele recebeu a MIUI 11, né? São poucos que vão ficar de fora, né? São os mais antigos mesmo Então a gente vai estar dando um confere aqui nessa lista, né? E aqui em Xiaomi Digital Series temos logo aqui de cara o Mi 10 Pro, né? O Mi 10, o Mi 9, o Mi 9 SE, Mi 9 Pro, Mi 9 Lite, Mi 8 Pro, Mi 8, Mi 8 Lite E aqui em Xiaomi CC Series temos aqui o Xiaomi CC 9 Pro, o Mi Note 10, que é o mesmo, né? Depende aí da região em que foi lançado Temos aqui o Xiaomi CC 9, temos o Xiaomi CC 9, que é o mesmo que o Mi A3, também depende da região Que foi lançado, temos aqui o Mi Mix Alpha, Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi Mix 2, Mi Max 2, né? Temos aqui em série Poco, né? O Poco F1, o Poco F2, temos aqui a linha Redmi, né? Que é o Redmi K30, o K20 Pro, que é a mesma coisa que o Mi 9T Pro, dependendo da região Aqui também o K20, o Mi 9T, o Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Y1, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, certo? Aqui também temos mais da linha Redmi, né? Redmi Y1 Lite, Y2, Y3, Note 6 Pro, Mi A2 Lite, Redmi Note 6, Redmi Note 6, Redmi Note 6, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, né? E aqui, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, né? E aqui, por último, o Mi 5X e o Mi Play, certo? Então, a lista se encerra aqui, né? Mas acredito eu que se tiver faltando algum dispositivo aqui, eu não sei tudo de cabeça, né? E se ele receber o Mi Y11 e tem suporte aí no seu processador para receber a 12, vai ser incluso nessa lista Eu acredito que não vai mudar muito, galera, certo? Esse site é confiável e sempre está divulgando coisas aí sobre a Xiaomi Então é isso